Olá pessoalzinho querido sejam todos muito bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e o vídeo de hoje é para mostrar para vocês a nova coleção de Amon Gel da Risqué eu não sei se é assim que pronuncia esse nome tá pessoalzinho querido mas o Franco vai escrever aí bom a Risqué anunciou no seu perfil do Instagram o lançamento da linha de esmaltes da Amon Gel que traz 20 cores exclusivas e promete mais durabilidade além de possuir alto brilho um dos diferenciais desses esmaltes segundo a marca é o pincel com 800 cerdas o que promete uma cobertura mais precisa aliás também um outro super diferencial da linha é o Top Coat para garantir o tal efeito gel a marca lançou um segundo passo que fixa a cor e ele também ajuda a proporcionar uma esmaltação com um bom acabamento e alta duração as cores são incríveis e a embalagem como eu falei aí gente olha é muito moderna a praticidade de esmaltar as unhas em apenas dois passos e também conseguir um efeito bem prolongado além disso como nos outros lançamentos da Risqué a linha de Amon Gel é hipoalergênica isso significa que ela não contém substâncias que provocam alergias ou seja as alérgicas com certeza agradecem segundo a marca para garantir um efeito mais duradouro você precisa seguir o passo a passo e é bastante simples primeiro você vai escolher a sua cor preferida e depois finalize com uma camada do gel fixador essa parte segundo a empresa é super importante porque o efeito gel somente é atingido com o gel fixador da própria marca não é recomendado deixar de usar o gel fixador ou usar de outra marca bom vamos ver então agora rapidinho quais são as cores a primeira que o branco vai colocar é o vermelho cereja vinho bordô vermelho rubi creme de pitaiá eu acho que é assim que fala rosa frambado ok é o próximo é a mora negra branco camiféu ou camiféu não sei dizer o certo esse nome aqui também é meio complicadinho franco vai escrever aí é o calda brueberi acredito que seja assim que se pronuncia o próximo é o próximo é o setim dourado chá branco cinza granito couro nude espumante rosé hibisco rosa lavanda francesa noz moscada preto caviar sal rosa tiramisu veludo rosé e para finalizar o top coat finalizador aí que é para garantir o brilho bom pessoalzinho querido na minha opinião essa linha que arrisquei lançou é ela é bem parecida com a linha é da colorama né aquela linha efeito gel da colorama que também tem os esmaltes né e também tem um fixador um top coat próprio para garantir um brilho e uma durabilidade maior então na minha opinião a deixa eu falar aqui pra vocês que o preço sugerido aí pela marca é de 990 para o esmalte e 1090 para o top coat aqui em sorocaba só tem na loja dane ou seja se você mora aqui em sorocaba ou faz compras em sorocaba você só vai encontrar na loja dane eu vou fazer a resenha para vocês tá pessoalzinho querido desse esmalte aqui eu só não comprei hoje porque nós estamos aí no meio do mês a situação também apertadinha aqui mas eu vou comprar aí uma ou duas cores para resenhar aqui para vocês tá bom e eu também achei o preço bem caro tá eu espero realmente que ele cumpra né o que tá dizendo aí tá bom bom pessoalzinho querido esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se gostaram comente aqui embaixo é e deixe também aquele like maravilhoso que somente você aí pode nos dar beijo no coração e até o próximo vídeo tchau tchau